Gente, começando mais esse vídeo só aqui com você, eu e João estamos aqui com muito medo, olha essa mata aqui pra trás Sei lá gente, eu acho que nós vamos ter que investigar essa mata, o que que você acha de onde nós investigar essa mata? Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui com vocês, gravar né, pra nossa segurança né Mas acho que isso aqui, tô com muito medo Olha isso gente, olha isso Gente Que medo Olha Esse poço Gente, eu tô com muito medo de pisar nessas palhas, tiver um bicho Mas olha esse poço aqui Gente, maneiro aqui Tô com muito medo Oi João, chega aí Vou chamar João né, porque ele já é grande, maior de idade O nosso segurança tá gravando né, cara Vocês sabem, hein Aí eu peço que deixa muito like nesse vídeo Porque não é brincadeira não, hein Essa mata aqui é doideira Olha aqui, desce um Tipo uma mina da cachoeira Aqui ó É assim aqui embaixo Bora João ver João caiu, ele tá coçando no cu lá Tá coçando no cu, porque ele caiu né Papo reto Ali gente Olha aqui, parece que foi a força da água que destruiu o barranco Cheguei João Vamos dar mais uma olhada ali pra cima Agora ela quer ver Ali pra cima Olha ali Parece que a força da água que destruiu aqui Meu Deus, gente Aqui é perigoso Ué, estamos chegando aqui Gente, deixa muito like nesse vídeo Porque ó Nós estamos fazendo isso com vocês Ó Parece que eu caio Olha aqui, parece que é um buraco aqui Bate aqui a água fuma Ó Tô escuridando muito Tem que tomar muito cuidado, hein Olha isso Acho que aqui é o fim da mata na izin Nossa, tem mais uma cachoeira Vamos de moto ali em cima depois Gente, tu achou que tem mais uma cachoeira lá E nós não sabia Lá pra cima lá Olha, tem uma água descendo aqui Lá pra cima E eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, deixa o like Tchau, tchau Tchau, tchau